Aplauda forte o nome do Senhor, só aqueles que vieram entregar o seu melhor Aleluia, cante assim comigo Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Diga isso Vamos cantar, vamos cantar uma canção ao Cordeiro Cante isso mais uma vez Vamos cantar uma canção Aumente o volume da sua voz, cante Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar Pegue as suas mãos e cante Quem é como o Senhor Quem é como o Senhor Não há outro Quem é como o Senhor Cante isso mais forte Quem é como o Senhor Pega as suas mãos e diga que Ele é santo Santo, santo és incomparável Não há outro como Tu Reina sobre a terra e o céu Santo, santo és incomparável Não há outro como Tu Reina sobre a terra e o céu Para sempre Ele reina para sempre Vamos dizer juntos isso Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Quem é como o Senhor? 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 Não há outro ponto, Senhor Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Cante isso bem forte Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra ser santo És incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Isso mais forte o santo Sempre santo És incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Toda honra e toda glória Seja dada ao Cordeiro Cante Honra, glória Força e poder 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 Santo Santo És incomparável Amor, glória Amor, glória Amor, glória Amor, glória Exalta, glória Exalta, glória Exalta o nome deste Cordeiro Que morreu e venceu na cruz Aleluia Vamos exaltar, Senhor Amor, glória Tu me das a paz que excede Todo entendimento E quando eu planejo Me mostras Que é bem melhor Os teus Com misericórdia Me cobres Derramando graça em mim Eu os conheço Outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei Só tens pensamentos De mais Por teus Sacrificios Eu já posso Ir lá Sem olhar Para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Outro amor Assim Que amor é esse? Que é só uma vez Eu não me deixo Eu quero A bondade É boa É agradável Para mim Senhor Para mim Eu quero Eu quero Conhecerte Quero Conhecerte Oh Deus Seu Deus Não importa o preço Eu me lanço Inteiro Sem ir nos teus braços Existe um espaço Para mim Senhor Para mim Cante Cante mais Eu desconheço Eu desconheço Outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei Só tens pensamentos De paz Por teu sacrifício Hoje eu posso Andar sem olhar Para trás Eu não compreendo Eu não compreendo A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Outro amor Assim Que amor É esse Cante De novo Que amor É esse Graça Em todo Eu Não tenho interesse Não quero Nada em troca Tua vontade É boa Perfeita É agradável Para mim Senhor Para mim Eu quero Conhecer Te Pai Quero Conhecer Te Ouvir Meus Segredos Não importa o preço Eu me lanço Inteiro Sem ir nos teus braços Existe um espaço Para mim Senhor Para mim E nada vai ocupar Trote Mó E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar E ninguém pode ocupar Meu lugar em ti Nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço Outro amor Assim E nada vai ocupar E nada vai ocupar Teu lugar em mim Ninguém pode ocupar Ninguém pode ocupar Ninguém pode ocupar Teu lugar em ti E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço Para mim Para mim Eu quero Quero conhecer-te Pai Quero conhecer-te Ouvir Teus Segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço O inteiro Seguir nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E aplauda o nome dele Aleluia 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 Nós te adoramos Senhor E queremos dizer que tu és santo Somente tu és santo Aleluia 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 Cante comigo Tudo Está preparado A casa E o meu coração Também Tu és o único motivo que chega Os filhos já estão chegando Agora Somos dois ou três ou mais Encontre Meu coração disposto a queimar Por ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Teu é o domínio Teu é o reino Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém 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 Tudo Está preparado aqui A casa E o meu coração Também Tu és O único motivo O motivo que me fez chegar Os filhos, os filhos já estão chegando aqui Aleluia Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por ti Todos os versos, todos os versos e canções Eu consegui cantar todas as vezes que cantar Só quero te falar Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Aleluia 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 Só Tu és Santo Só Tu és Santo Aleluia 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 Cantemos todos Só Tu és Santo Só Tu és Santo Aleluia 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 Só Tu és Santo Só Tu és Santo Tu és Santo Senhor Só Tu és Santo Somente Tu és Santo Não há outro como o Senhor Santo, Santo É o Senhor Deus Tu és poderoso, digno de Tu és poderoso e digno de todo louvor Tu és santo Aleluia Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Mais uma vez você pode cantar Tu és santo É o Senhor Deus Poderoso Somente Tu és santo Tu és santo e digno Digno de todo louvor Somente Tu és digno Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aleluia 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 Amém Amém Agora a gente vai para o nosso período de oração Pela família Estou com os pedidos de oração em mãos Você que precisa fazer um pedido de oração Eu faço pelo aplicativo Eu faço pelo aplicativo da cidade de Marf O presbitério já está aqui à frente Com o óleo da unção Mas através do poder Que é no nome de Jesus A oração da causa que você vai entregar aqui no altar Vai ser respondida Porque o poder está no nome de Jesus Amém Pode começar a orar Senhor Nós Te entregamos tudo Senhor Senhor Nós Te entregamos Continuamos E entregamos Nosso culto Senhor Acabamos de declarar Que o Teu nome é santo Acabamos de engrandecer A Tua majestade Porque o Senhor é aquele Aonde estão os anjos cercando E dizendo santo 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 É o Senhor dos exércitos O Senhor é aquele Que tem poder na terra O Senhor é aquele Que tem poder no céu Então Senhor A nossa oração Pai É que se tem um inferno essa noite Nós oramos e profetizamos cura Em nome de Jesus Se tem alguém Desesperançado Que essa noite Seja a noite da esperança Se tem famílias Chegando em ruína Há poder no nome de Jesus Casamentos Serem restaurados Se resolvem Desesperançados Tristes Amargurados A palavra tem poder Rapaz A oração tem poder Porque Ana Triste Mas orava no altar Ana O milagre Continuava no altar A oração É o caminho A oração É o caminho A oração É o caminho Em nome de Jesus Apoder no nome dele Apoder no nome dele Aquele que chegou com dor de cabeça Essa noite Seja curado Em nome de Jesus Aquele que chegou com febre Essa noite Seja curado Em nome de Jesus Senhor Visita os hospitais Essa noite Pai Visita os hospitais Que as pessoas Que estão acamadas Que as pessoas Que estão Pai Enfermas Sejam visitadas Pela tua presença Em nome de Jesus Porque o Senhor É a vida O Senhor É o rio E como é Ezequiel 47 Por onde a tua presença Passa É vida Por onde a tua presença Passa É vida Por onde a tua presença Passa É vida Eu não sei Meu irmão Se você entendeu Mas a gente está clamando Daquele que tem poder Para restaurar Ressuscitar Transformar Abrir porta de emprego Abrir Você pode fechar as estruturas Porque Ele é poderoso Porque Ele é poderoso Ele é aquele Que está sentado no trono E uma palavra nos basta Uma palavra nos basta Senhor Nós te entregamos tudo Espírito Santo A casa é tua Espírito Santo Tu tens liberdade Sobre esse lugar Senhor Senhor Nós oramos Para aquelas pessoas Que chegando Achando que é o último culto dela Que ela seja transformada Essa noite Que jovem Senhor Que enquanto os pais estão aqui Os jovens estão no barzinho Os jovens estão se perdendo Que agora Que nesse culto Enquanto a família clama Ele seja encontrado Pela tua graça Senhor Nós te entregamos tudo Nós te entregamos tudo Engrandeceram teu nome Senhor Muito obrigado por tudo E Maff Music Aleluia Aplauda forte O Senhor Nós te adoramos Senhor Nós cremos que a nossa casa está Debaixo da tua forte mão Do teu sangue Aleluia Deus te adoramos Senhor Deus te adoramos Senhor Aquele que agrada no esconderijo Do altíssimo De baixa De baixa De suas asas Estarás Estarás No abril Descansarás Nós descansamos Senhor Deus te adoramos Senhor A vontade é boa Perfeita A gratidão Eu vento só pra onde Ele quiser Se eu não tentar Entrar em minha casa Não vai entrar Levante suas mãos Quer Meio A laus Pode subir 9 Deus te adoramos nós Vide Ai Eu gostei Descansarás PLA Que o mal não vai entrar Justiça ui Ou E splada expressing Aqui o mal não vai reclamar E a paz está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Senhor, tua vontade é boa, perfeita Meu vento sopra onde ele quiser Eu sei que é permissão, mas mesmo assim te pedirei Só nessa nação da qual tu és o rei Em sangue dos umbrais das potas Aqui o mal não vai reclamar E a paz está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Em sangue dos umbrais das potas Aqui o mal não vai reclamar E a paz está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Em sangue dos umbrais das potas Aqui o mal não vai reclamar Em sangue dos umbrais das potas Aqui o mal não vai reclamar E a paz está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Em sangue dos umbrais das potas Aqui o mal não vai reclamar Em sangue dos umbrais das potas Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Em sangue dos umbrais das potas Em sangue dos umbrais das potas Aqui o mal não vai reclamar Em sangue dos umbrais das potas Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Aleluia Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor O Senhor Tchau, tchau. 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 Amém? É. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz uma bateria de exames, e um exame deu uma alteração, por esse motivo, tive que fazer um procedimento cirúrgico, diagnóstico, no dia da alta, a médica me disse que passaria por quimioterapia ou radioterapia, confesso que minha alma tremeu, eu questionei se era isso mesmo, pois não tinha resultado da análise, foram 60 dias angustiantes, aguardando o resultado, quando entrei no consultório e a doutora começou a ler o laudo, ela já disse de cara, não é câncer, e vou repetir, não é câncer, pensem na alegria e no sentimento de gratidão por tudo que Deus tem feito, pois eu acredito que o milagre Deus operou ali naquela hora, pois não havia mais nada, por isso que hoje eu agradeço a Deus e a minha família, e aos meus pastores e amigos que estiverem intercedendo por mim, porque a última palavra não vem dos médicos, a última palavra vem do trono de Deus, esse é o testemunho da diaconisa valquíria, cadê a valquíria? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela? O Senhor é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura, e com certeza a cura sai do altar e alcança a tua vida, a tua casa e a tua família, amém. Deus abençoe a vida da valquíria, uma serva de Deus, de aconisa dessa casa, que Deus abençoe. Quero também ministrar uma palavra de conscientização de dízimos e ofertas, no livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Obrigado Carol. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Antes eu estava conversando com um pastor, antes eu disse para ele que eu amo esse texto. Porque eu vejo o capricho de Deus em cada detalhe. É o texto do início, do começo. É o prólogo de toda a criação, de toda a majestade e grandeza e poder de Deus. O texto diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Primeira coisa que salta aqui aos meus olhos nesse texto é que só no versículo de número 3, Deus resolve falar algo. Mas antes dele se falar, antes dele se manifestar, ele já estava criando algo. Quando eu leio isso eu aprendo que às vezes eu não preciso ver. Não preciso ouvir para saber que Deus já está trabalhando ao meu favor. Porque tudo aquilo que não viu o olho do homem, que não chegou ao nosso ouvido, mas que não subiu ao nosso coração. São essas coisas que Deus tem reservado para a nossa vida. Tem uma primeira palavra para liberar sobre a sua vida. Por mais que você não esteja vendo. Por mais que você não esteja ouvindo. Pode haver um silêncio que às vezes chega a ser insuldecedor. Angustiante. Mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. É no silêncio que Ele está criando. É no silêncio que Ele está criando. Criando o quê? Um grande projeto. No princípio criou Deus. A palavra princípio do termo hebraico é Bereshit. Bereshit significa no primeiro. No princípio. No primogênito. Aponta diretamente para Cristo. Porque Ele foi o primeiro jeitor da criação. Ele é a base fundamental jeitor da criação. Nada do que foi feito sem Ele teria feito. Ele é o princípio de tudo. E nele está toda a plenitude da graça da criação de Deus. Colossenses. Vamos lá. Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo de número 1. Versículo de número 13. O texto diz. O qual nos tirou da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A saber a remissão de pecados. O qual. A imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Mas também que há na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos. Sejam dominações. Sejam principados. Sejam potestades. Tudo que foi criado. Foi criado por Ele. E nele antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Por quê? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o princípio. É o primogênito dentre os mortos. Para quem tudo tem a sua primícia. O que Deus está dizendo é. Eu vou basear Cristo. E fundamentar Ele em toda a criação. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro a nascer de uma virgem. Ele é o primeiro a morrer. E ressuscitar pelo seu próprio poder. Só que em Apocalipse vai dizer que Ele não é só o primeiro. Ele também é o último. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o começo. Ele é o fim. Ele é o Deus que tem todo o poder. Ele é o Deus que está no começo da tua história. Mas também é o Deus que já sabe o final da tua história. Então fica tranquilo. Porque é o Deus que iniciou a boa obra. Ele tem capacidade. E vai concluir ela até o fim. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro de toda a criação. Aí o texto diz. Reciclo 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em um ambiente onde há trevas. Onde há um abismo. Parece não haver nada. Mas é nesse ambiente que o Espírito Santo se move. A palavra mover aqui dá a ideia de chocar. Talvez a sua vida. A situação que você está vivendo. Parece com o versículo 2. Há trevas. Abismo. Você não vê nada. Mas Deus está chocando um grande projeto. Eu vou liberar. Porque só dois pegou isso aqui. Você pode não estar vendo. Pode estar vendo tudo escuro. Pode ter um abismo na sua frente. Mas fica tranquilo. Porque o Espírito Santo está preparando um grande projeto. O Espírito Santo está preparando um grande projeto. Talvez o seu casamento. A sua vida conjugal está em trevas. O Espírito Santo está pairando sobre eles. Talvez a sua vida financeira. O seu trabalho. A sua empresa está em trevas. Fica tranquilo. O Espírito Santo está pairando sobre ele. Talvez os seus filhos. A sua família está em trevas. Parece estar no abismo. Fica tranquilo. O Espírito Santo está pairando sobre ele. E no momento certo Aquilo que estava sendo chocado Vai vir a luz E o nome do Senhor será glorificado Pode haver trevas hoje Mas amanhã haverá luz Pode estar difícil hoje Mas amanhã o nome do Senhor será manifesto Na tua casa, na tua família E na vida dos teus Quantos creem nisso? Reciclo 3 E disse Deus Haja luz E ouve luz O que eu acho incrível É com o poder de Deus Que quando Ele fala, coisas acontecem Antes De Ele falar, já estava acontecendo Imagina agora que a palavra foi liberada Antes De Deus fazer algo, Deus se levantar Só De Ele querer As coisas já aconteciam Mas Ele se levanta do trono Ele diz, eu não posso deixar como estar É momento de trazer à tona Na revelação do Evangelho E Deus diz Que haja luz E houve luz Mas Arthur Se a luz que Deus criou no versículo 3 Apenas no versículo de número 14 Que Deus criou os luminários O sol As estrelas Para iluminar Que luz é essa do versículo 3? João, capítulo de número 1 Essa é a luz que Deus está criando João, capítulo de número 1 Versículo 1 No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus O verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus O próprio Cristo O Espírito Santo A trindade Criando em meio à criação Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele Nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era o quê? Ela era a luz dos homens E a luz respondesse nas trevas E as trevas não compreenderam Houve um homem Em viagem de Deus Cujo nome era João Este veio para testemunhar Para que testificasse da luz Para que todos que nele crescem Não era a luz Mas para que testificasse da luz Versículo 9 Ali estava a luz verdadeira Que ilumina todo homem Que vem ao mundo O que o texto está dizendo é Eu sou essa luz Que sana toda a escuridão Que apaga todo o mal Que traz de volta a existência Ele é a própria luz Ele é a lâmpada para os nossos pés Ele é a luz do mundo É o sol da justiça Que ilumina a tua casa A tua família A tua vida Nós não estamos em trevas Nós estamos debaixo da luz Que é Cristo Jesus Aí você me ouve e pergunta Arthur, mas o que isso tem a ver com a oferta? Versículo 1 Uma das palavras Variantes de Bereschi Princípio Também é Parte excelente No início de tudo Deus resolveu entregar aquilo Que ele mais tinha de excelente Na criação Para fundamentar Todo mundo Ele disse Antes de todas as coisas Eu vou oferecer O que eu tenho De mais excelente E o que é isso? É aquilo que João escreveu No capítulo 3 Dizendo Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que ele resolveu Ofertar Semear Dar Investir O seu único filho Que filho é esse? É aquele que era O princípio A parte mais excelente De Deus Isso aqui é oferta Porque a primeira Oferta da existência Foi feita pelo próprio Criador E ele não ofertou Qualquer coisa Ele ofertou A sua parte Mais excelente Ele poderia pegar Qualquer anjo Qualquer querubim Qualquer serafim Qualquer coisa Mas esse não Para a vida deles Eu vou entregar Aquilo que eu tenho De mais precioso Ele era tão precioso Que ele não cometeu Pecado algum O texto de Marcos Vai dizer que Quando Pilatos Olha para ele E diz Esse homem não há pecado A esposa dele diz Esse é um santo homem E como ovelha muda Ele foi caminhando Ele foi maltratado Foi pregado Numa cruz Tudo isso por quê? Porque ele era A parte mais excelente E antes de toda a criação Ele foi entregue Apocalipse capítulo 13 Versículo 8 Eu encerro Porque antes de tudo Ele já resolveu Ofertar Na humanidade O Cordeiro Conheço as obras Que você realiza Eis que tem um posto Diante de você Uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Sei que você tem pouca força Mas guardou a minha palavra E não negou assim mesmo Apocalipse 13 13 e 8 13 e 8 Glória a Deus Ele foi o primeiro Foi a primeira oferta Ele será adorado Por todos os que habitam Sobre a terra Aquele que desde A fundação do mundo Vou repetir Aquele que desde A fundação do mundo Não tiveram seus nomes Escritos no livro da vida Do Cordeiro Que foi morto Antes de tudo Antes da terra Ser criada Antes de você Chegar lá Antes de nós Estamos aqui Nesse domingo Deus já tinha Ofertado O Cordeiro dele Então o que nós Vamos fazer aqui Só reconhecer O que ele já fez Por mim E o que ele já fez Por você É a oferta De gratidão Pelo Cordeiro Que já foi morto Desde a fundação Do mundo Quantos entendem Essa palavra Diga amém Se você entende Isso Que antes de tudo Deus já tinha ofertado Ele foi o primeiro Ofertante Porque Deus é assim Nunca vai pedir nada Para você Esse ano E antes Ele já teria feito Então quando nós Ministramos sobre Dismos e ofertas A ideia de Conscientizar você É de dizer Deus já tinha Ofertado Na humanidade Há muitos E muitos anos Se você entende Essa palavra Se você entende Esse princípio Na sua cadeira Tem um envelope Pega um envelope Faça uma oferta De gratidão Ao Senhor Porque o Cordeiro Que foi morto Desde a fundação Mas a palavra diz Que ele não permanece Morto Ele ressuscitou Ao terceiro dia E continua sentado Num alto e sublime trono E que um dia Nós iremos nos encontrar Com ele Na sua glória Na tela tem um QR Code Então você Caso queira fazer A transferência Via eletrônica Fica à vontade Mas mesmo assim Levante-se Do seu lugar Deposite o seu envelope Aqui Os obedeiros estão Munidos com maquininhas Você pode Para a sua oferta Via cartão de débito Crédito Ou até em espécie Deus ama o que dá Com alegria Amém Cube sua cabeça Eu quero orar por você Pai Obrigado Obrigado porque o Senhor Foi o primeiro ofertante Obrigado porque o Senhor Entregou o teu único filho A parte mais excelente O Senhor entregou aquele Que era perfeito Para morrer por homens Imperfeito E nós estamos aqui Com o nosso coração Agradecidos em Deus Dizendo muito obrigado Nós não te adoramos Pelo que o Senhor tem Nós já adoramos Pelo que o Senhor Já fez Então Espírito Santo Que as portas se abram Que o Senhor Possa nos abençoar É a nossa oração Que nós te fazemos E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Levante-se do seu lugar E venha ofertar Com alegria ao Senhor Amém 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 Graça e Paz Família e Maff Graça e Paz Família e Maff Tudo bem com vocês? Quero te convidar A abrir a sua Bíblia Evangelho segundo escreveu Mateus Capítulo de número 15 Nós vamos ler A partir Do versículo 21 Evangelho segundo escreveu Mateus Capítulo 15 A partir do versículo 21 Enquanto você localiza o texto Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Pastor Adson Que Se não está online Vai nos assistir depois A pastora Alba Pastor Anderson Todos os pastores Da cidade de Maff Toda cidade de Maff Deus abençoe Uma grande responsabilidade E uma grande alegria Servi-los Servi-los na palavra Nessa noite Mas Deus tem uma palavra Para o nosso coração Você crê? Eu creio também Então vamos ao texto Evangelho segundo escreveu Mateus Capítulo 15 A partir do versículo 21 Que diz assim Saindo dali Três de nós Mas Jesus respondeu Mas Jesus respondeu Não fui enviado Senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel Ela porém veio E adorou Dizendo Senhor Ajuda-me Jesus respondeu Não é correto Pegar o pão dos filhos E jogá-lo aos cachorrinhos A mulher disse É verdade Senhor Pois os cachorrinhos Comem das migalhas Que caem da mesa Dos seus donos Então Jesus exclamou Mulher Grande é a fé Que você tem Que seja feito Como você quer E desde aquele momento A filha Ficou curada Eu quero ler com você De novo Só o versículo 28 Então Jesus exclamou Mulher Que grande fé Você tem Que seja feito Conforme você quer E desde aquele momento A filha dela Ficou curada Eu queria te abençoar Em oração Posso? Se você puder Curvar sua cabeça Fechar os seus olhos Pai nós te louvamos Te agradecemos E te engrandecemos Pela oportunidade De estar aqui É o culto da família É o domingo Que nós nos reunimos Ó Pai Pra buscar a ti em família Ainda que alguns Não estejam Com a sua família Completa aqui Eles estão aqui Diante da tua presença Crendo Que em breve Eles poderão provar Ver e experimentar Do que Josué Declarou Vocês eu não sei A qual Deus Servirão Mas eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eles estão aqui Nessa fé Pai E eu me coloco Diante da tua presença Junto com eles Nessa fé Pedindo a ti Que o Senhor Fale conosco Através da sua palavra Foi liberado Nessa noite Pai Através do Dizmos E das ofertas Que o Senhor Está fazendo algo novo E a sua palavra Já foi liberada Nós estamos Acreditando nisso Senhor Por isso Nos colocamos Diante dela Pedindo Fala conosco Ó Espírito Santo Eu sou completamente Dependente de ti Por isso Eu peço a ti Se o Senhor Quiser renovar Nessa noite Renova Se o Senhor Quiser batizar Batiza Se o Senhor Quiser salva Salva Só não nos deixa Sair daqui Confusos com aquilo Que o Senhor Tem a nos dizer Glorifica o teu nome Envolva-nos Na sua presença E fala conosco Nós estamos Desejosos A ouvir a sua voz A sua voz É como a voz De muitas águas Meu Senhor E ela vem Saciando a nossa sede O Senhor É o pão Que nos alimenta E é por isso Que pedimos a ti Nessa noite Dá-nos Da sua porção Nós estamos Igual são isto Ó Pai Como a coça Anseia Pelas correntes Das águas Assim a nossa alma Anseia por ti Senhor Alcança quem está aqui Alcança quem está em casa Assistindo online Alcança o filho Neto Cheio A sogra Pai Glorifica o teu nome Revela-se a nós E nós te anunciaremos É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Oh, aleluia Ó, eu tenho feito Uma promessa Pra mim mesmo Que eu vou me conter De chorar Então Tem que cumprir, né? Tem que cumprir, né? Bom Não, agora não Senão eu não consigo falar No final a gente chora junto Ora junto, né? Melhor Bom Esse texto é um texto Muito conhecido Da igreja Por conta Da história De fé Perseverança De alguém Que se coloca Na presença de Jesus Pedindo pela libertação Da sua filha Mateus relata a ele E Mateus faz questão De dar alguns detalhes Sobre a situação Porque Mateus Está escrevendo Ao judeus É por isso Que ele sempre Faz questão De Em sua escrita Em seu relato Na sua forma De transmitir Apresentar O que os profetas Falavam a respeito Do Messias Daquele que viria E ele veio Jesus veio Para redimir Jesus veio Para trazer reconciliação Ele veio Para trazer perdão Ele veio Para revelar O que já estava Pronto Desde o princípio Pois a Bíblia diz Que o Cordeiro Já estava preparado Desde a fundação Do mundo Ele não é O plano B Ele é o plano A E ele já estava Pronto Para trazer O homem Ao acesso De volta A presença De Deus E nós sabemos Que isso acontece Através Da sua entrega Através Da crucificação Todos pecaram Destituídos Foram Da glória De Deus Mas Jesus Veio Para restabelecer O lugar De acesso A Deus Aquilo que nós Não podíamos Fazer Ele fez É para isso Que o Filho De Deus Se manifestou Para desfazer Para destruir As obras Do diabo Ele veio Então nós sabemos Que a sua obra Completa É na cruz Quando entregue Ele dá aquele grito Dizendo Está pronto Está concluído Está terminado Está consumado Até telestai João 13 Primeiro versículo Diz Que ele Tendo Amados Que estavam No mundo Amou Até o fim Ele foi Até o final Ele foi Até O término Até o final Até concluir Ele amou Até o fim Só que A Bíblia Não relata Milagres A partir Da sua entrega Na cruz A Bíblia Relata Transformações Milagres Conversões Curas Ainda em sua Trajetória Humana Nós reconhecemos Que mesmo Ele sendo 100% Homem Ele também É 100% Deus E os milagres Que ele Já Que ele opera Já opera Como homem A Bíblia diz Que onde Ele passava As pessoas Traziam os Enfermos Para que fossem Curados Cego Cego Voltava A ver Ou passava A ver Coxo Passava A andar Paralítico Voltava A se Movimentar Tudo isso Aonde Jesus Chegava Onde ele Entrava Onde ele Estava E nós Sabemos Que os Evangelhos Relatam Um pouco Dessa Sua Trajetória Terrena Daquilo Que ele Fez Enquanto Estava Como A sua Obra Quando ainda Estava Como 100% Homem A sua Obra E a Missão Que ele Deixou Para aqueles Que caminhariam Com ele E dariam Seguimento Naquilo Que ele Confiou Após Essa História Da mulher Sirofenícia Ela não Está Registrada Apenas No evangelho De Mateus Mas também Está registrada No evangelho Segundo escreveu Marcos Mateus Escreve Aos Judeus Marcos Escreve Aos Romanos E é Interessante Que os Dois Relatam Sobre O Milagre Mas Eles Têm Algumas Percepções Diferentes Marcos Não Detalha Como Foi Feito Esse Milagre Com Com A riqueza Que Mateus Traz Detalhes Porque Marcos É Objetivo Ele Gosta De Apresentar O Jesus Que Cura Que Transforma Que Que Da Visão Que Liberta Já Mateus Está Escrevendo Para Os Judeus E É Por Isso Que É Um Pouco Cuidadoso Nos Detais Só Só O Que Me Chama A Atenção É Que Tanto Marcos Quanto Mateus Trazem A Origem Dessa Mulher Tanto Marcos Quanto Mateus Relatam Que Jesus Saiu De Uma Região Confortável Se Assim Posso Usar O Termo Confortável Não Porque Tudo Estava Bem Em Jerusalém Judeia E Galiléia Mas Confortável Porque Como Ele Mesmo Disse A Essa Mulher Ele Veio As Ovelhas Perdidas De Israel Então Apesar De Não Ser Confortável Passar Em Alguns Lugares Ele Veio Para Passar Exatamente Por Esses Lugares Foi Ali Que Ele Veio Fazer A Sua Obra Ou Trazer Pública A Sua Obra Só Que Agora Tanto Marcos Quanto Mateus Está Relatando Que Ele Está Saindo Da Região Que Ele Sempre Caminhava Ele Está Saindo Da Palestina E E Agora Ele Está Ele Ele Está Ele Ele Está Está Na Fenícia A Fenícia Hoje É O Líbano E Fica Ao Norte Da Galileia É O Primeiro Registro Que Mostra Jesus Saindo Da Região Da Palestina É A Primeira Vez Que Jesus Cruza Aquele Limite Mateus Não Fala Mas Marcos Está Falando Qual É O Motivo Que Ele Está Cruzando Aquele Limite Claro Na Vista De Marcos Ele Está Cruzando Aquele Limite Para Se Ocutar Ele Está Cruzando Aquele Limite Para Não Fazer Milagres Ele Está Cruzando Aquele Limite Para Descansar Ele Está Cruzando Aquele Limite Porque Ele Não Quer Fazer Milagres Ele Quer Descansar Ele Quer Dar Um Tempo Ele Quer Se Retirar Afinal Ele É O Descanso Ele É O Sábado E Ele Precisa Nos Ensinar Sobre Descanso Então Ele Está Indo Para A Região Para Descansar Ele Está Saindo E Cruzando O Limite Da Palestina Para Descansar Só Que A Bíblia Começa A Relatar Que Tem Uma Mulher Vindo Atrás Dele E a Mulher Está Vindo Atrás Dele Dizendo Jesus Filho De Davi Tem 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 Misericórdia De Mim Porque A Minha Filha Está Terrivelmente Endemoniada Minha Filha Está Com Um Problema Minha Filha Está Com Uma Questão Aquela Mulher Se Coloca No Lugar Dela E Qual É O Lugar Dela Responsável Por Aquela Que Ficou Em Casa E É Exatamente Que Isso Que O Evangelho Nos Convida Fazer Tornar Se Responsável É Por Isso Que Quando Jesus Foi Falar Sobre Seguir A Ele Ele Foi Dar Algumas Lições Sobre O Custo Que É Seguir A Ele Ele Falou Sobre Uma Construção Que Homem Querendo Construir Algo Não Vai Se Assentar E Fazer Os Cálculos Se Tem Condição De Terminar Aquilo Que Foi Que Começou A Construir Para Que Ninguém Zombe Dele Quando A Obra Não For Completa É Para Isso Que O Evangelho Nos Chama Para Nos Tornar Responsáveis E Se Tem Algo Que Nós Mães Pais Líderes E E E E E Entendemos Pastores Evangelistas Chefes De Responsabilidade E Alguém Sentou Aqui Exatamente Nessa Condição Na Condição De Ser Responsável Por Algo Na Condição De Estar Na Frente De Algo Na Condição De Ser Responsável Por Alguém Na Condição De Interceder Por Alguém De Tomar A Frente Por Alguém Só Que O Senhor Já Manda Eu Dizer Para Alguém Aqui Nessa Noite Que Quem Se Coloca No Lugar De Responsabilidade E Se Coloca A Frente Para A Clamar Para Orar Para Pedir Para Interceder Com Certeza Não Vai Voltar Do Mesmo Jeito Que Chegou Quem Entende Que Tem Uma Responsabilidade E Que Se Colocou A Frente Para Buscar Ele Está Dizendo Eu Tô Te Dando Graça Mas Do Mesmo Jeito Você Não Vai Voltar Ela Está Clamando Dá Colocinho Para Minha Boca Está Seca Estou Nervosa A 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 Tiro Ela É Muito Conhecida Pela Questão De lá Atrás Davi E Salomão Ter Feito Uma Aliança E Essa Região Ofereceu Madeira E Mão De Obra Específica Para A Construção Do Templo De Salomão E Salomão Também Deu A Eles Cereais E Mantimentos Ao Rei Chamado Irão Só que Como já Foi aberto O culto Aqui Nessa Noite Dessa Mesma Região Depois De Ter Uma Aliança Estabelecida Depois De Ter Favores Trocados Depois De Um Favorecer O Outro Como Nós Já Aprendemos Aqui Esses Dias Com Nosso Pastor Que Davi Era Um Homem Que Ele Não Tinha Relações Somente Em Jerusalém Mais Fora Ele Sabia Se Relacionar Bem Com Os Outros Povos É Isso Que Davi Faz Ele Tem Uma Aliança Com O Povo De Tiro E O Povo De Tiro Oferece Madeira E Material E Salomão Logo A Frente Oferece A Ele Cereais E Mantimentos Só Que Ao Passar Do Tempo Essa Mesma Tiro Se Levantou Um Sucessor De Irão Chamado Etibal Pai Da Jezabel Como a Bruna Já Falou Nessa Noite E Este Homem Pra Manter Aliança Com Israel Dá A Filha Em Casamento A Acabe E Por Causa Dessa Aliança Cultos São Estabelecidos Ao Deus Baal No Lugar Em Que Só Deus De Israel Poderia Ser Adorado No Lugar Que Só Deus De Israel Poderia Ser Reverenciado No Lugar Em Que Só Deus De Israel Poderia Receber Culto Algumas Alianças Até Começam Bem Mas Infelizmente Terminam Mal Só Que Nessa Noite O Senhor Está Nos Dando Discernimento Pra Saber Até Onde Continuar E Quando Se Retirar Até Onde Ir E Quando Dizer Tem Limite Tem Limite Princípio Eu Não Troco Valor Eu Não Troco Ei Antes De Precisar Ser Favorecido Por Você Eu Tenho Aquele Que Está Acima De Todo Nome E A Mim Foi Dado Graça Favor Por Ele Por Ele Por Ele Por Ele É Se Sentou Aqui Está Dizendo Eu Não Vou Deixar As Relações Públicas De Influenciarem A Negociar Valores Eu Vou Abre Porta E Quando Eu Abro Ninguém Fecha Mas Quando Eu Decido Fechar Ninguém Pode Abrir Ele Quem Tem A Chave De Davi Então Fica Tranquila Que Se Você Tiver Que Levantar De Alguma Mesa Por Causa De Valores Ele Está Dizendo Eu Te Sustento Pois Foi Eu Que Mandei Elias Ser Sustentado Por Viúva Para Manter As Relações É Estabelecido Cutabaal E É Por Causa Disso Que O Senhor Vem Com Uma Sentença Para Israel E Eles Vão Ter Que Passar Pelo Cativeiro Assírio E Babilônico Só Que A Bíblia Está Falando Que É Uma Mulher Dessa Região Que Está Vindo Até Jesus E Clamando Ele E Ela Não Chegou Em Jerusalém Para Clamar Ele Ele Que Foi Para A região De Tiricidon Porque Você Pode Estar Se Perguntando O Que Isso Tem A Ver Com Uma Mulher Tudo Porque Quando O Senhor Quer Nos Encontrar Ainda Que Aparentemente Tenha sido Um Descanso Ainda Que Aparentemente Tinha sido Um Café Da Tarde Ainda Que Aparentemente Tinha sido Um Final De Semana De Descanso Uma Uma Viagem De Descanso Ele Está Dizendo Eu Te Encontro Eu Te Acho Eu Te Vejo E Eu Sei Como Está A Sua Casa Você Tem Coragem De Falar Senhor Senhor Pode Entrar Nos Lugares Comuns Senhor Pode Me Encontrar Nos Lugares Comuns Senhor Pode Me Encontrar Nesses Lugares De Hostilidade De Dificuldade Em que Eu Não Via Nada Mas O Senhor Quando Quer Vai Florescer Tudo Ele Vai Te Encontrar Nessa Semana Em Lugares De Hostilidade Ele Vai Te Encontrar Nessa Semana Em Lugares De Hostilidade Ele Vai Revelar Se A Você Em Lugares Que Alguém Diz Aqui Impossível Encontrar Deus Aqui É Impossível Se Relacionar Com Jesus Aqui É Impossível Viver Milagre Ele Está Dizendo Você Vai Ser Primeiro Você Vai Ser Primeira Você Vai Ser Primeiro Você Vai Ser Primeira A Região Região de Tiricidão Não é um lugar Que Jesus está acostumado a ir Ele vai De Judeia pra Galiléia e da Galiléia pra Judeia E O que O que O que é bom O que é bom fazer o bem ou mal O que é correto fazer o bem ou mal Ele 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 que entrou no sábado na sinagoga e olhou pro homem da mão mirrada e disse Ah vai ser curado Foi ele que entrou no sábado para uma mulher encurvada e disse Vem aqui na frente e tocou nela Foi ele que no sábado curou, restaurou Ele vivificou porque ele é o Senhor do sábado Eu quero que com muito carinho você olhe pra quem está do seu lado e diga Para de dizer que aqui não dá Para de dizer que na sua casa não dá Por é barato Você tem fé pra todo mundo, menos pra você Você tem fé pra quem participa do ministério com você Mas não tem pra você E Deus tá falando Eu vou inaugurar algo novo na sua vida Eu vou inaugurar algo novo na sua casa Como já foi liberada aqui na palavra de dízimos e ofertas Ei, parecia silêncio Mas o Espírito estava pairando E de repente ouve uma palavra dele dizer Que haja luz Que haja luz Que haja luz Ele faz questão de ir pra aquela região E a região que alguém tá dizendo É a região dos cães É a região dos amaldiçoados É a região que muitos deuses são adorados É a região de quem começa a aliança bem e termina mal É a região de quem quebra princípio É a região de quem quebra valores É a região de quem não tem compromisso É a região de quem não tem compromisso Ele tá indo pra essa região E quando chega nessa região Tem alguém que não está contente com a região Tem alguém que até mora ali Tem alguém que até tem a origem dali Mas o comportamento dela tá mostrando Eu moro aqui A minha origem é aqui Ou melhor, eu sou estrangeira Mas a minha origem é aqui Mas eu não estou compactuando com o comportamento daqui Eu não estou compactuando com o comportamento daqui Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de mim A nossa origem pode apontar de onde viemos Mas o que determina pra onde iremos É o que nós escolhemos fazer hoje A nossa origem pode apontar de onde viemos Mas o que viveremos no final da vida O que determina é o que estamos escolhendo dia após dia Ei mulher, ei homem Ei filho, ei filha Deus te sentou aqui pra te dizer Eu sei muito bem como começou a sua história Mas aquele que começou a boa obra É fiel pra aperfeiçoar Eu amo esse versículo Porque apesar dele tá escrevendo uma carta Paulo tá escrevendo uma carta Pra igreja que está em Filipos Pra tratar um problema Apesar de ser a carta da alegria Porque dá pra gente tratar problema com alegria Foi Jesus falando com alguém Dá pra tratar problema com alegria Ele tá dizendo assim Eu me alegro a ouvir a respeito de vocês Eu tô contente Eu tô contente que eu tenho ouvido a respeito de vocês Porque estão perfeitos? Não Simplesmente porque aquele que começou a boa obra É fiel pra aperfeiçoar É de glória em glória De vitória em vitória Aquele que começou a boa obra Vai aperfeiçoar na sua casa Na sua vida No seu casamento Aquele que começou a boa obra Tá dando continuidade em você Porque ele vai fazer também Através de você Filho de Davi tem misericórdia de mim E ela já apresenta o motivo É porque a minha filha está terrivelmente endemoniada É porque a minha filha está com problema E eu me coloquei como responsável É porque a minha filha Está Presa E mesmo ela tendo ficado lá Eu tô aqui É exatamente assim que alguém entrou aqui nessa noite Ele ficou lá Mas você tá aqui Ela ficou lá Mas você tá aqui Eu não sei como ficou lá Mas o Senhor está dizendo Se você tá aqui Pode clamar Se você tá aqui Pode pedir Se você tá aqui Comece a apresentar Se você tá aqui Eu sei muito bem quem ficou lá Só que ele não responde Palavra E é pelo simples fato dele Não era chegada a hora E nós precisamos aprender isso Precisamos aprender Que apesar dele Aquele que começou a boa obra é fiel pra aperfeiçoar Tem coisas que no aperfeiçoamento Ele não vai liberar Ou tem coisas que no começo do aperfeiçoamento Ele não vai liberar Vai ter que esperar Vai ter que continuar Vai ter que persistir Vai ter que pedir Vai ter que dar continuidade Vai ter que continuar no pé Vai ter que continuar orando Vai ter que continuar aclamando Apesar dele já ter entrado Na região que ele não entrava Não vai ser do dia pra noite Que algumas coisas vão acontecer Eu sei que a gente quer muito rápido as coisas Afinal Tudo se resolve com um clique Aparentemente na pós-modernidade Mas o Senhor está dizendo Comigo continua sendo Conhecer e permanecer Conhecer e continuar me conhecendo Conhecer e prosseguir E me conhecer Provar de mim E prosseguir Provando de mim Me conhecendo E prosseguindo E provar de mim Esse aqui eu já tava no rio Mas o anjo foi medindo e dizendo Vem que tem mais Vem que tem mais Vem que tem mais Vem que tem mais O Senhor está dizendo pra você nessa noite Deixa eu te levar pro rio que não dá pé Tudo que você me conheceu até hoje Foi pouco Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Ele não tá respondendo palavra Porque também está registrado Não só o que ele fala pra ela Os versículos A frente Mas o que João Registrou Ele veio para os seus Ele tá olhando pra ela E não tá respondendo Aliás ele nem tá olhando pra ela E às vezes a gente vai passar Por esse momento Momento que A gente não sabe o que ele tá fazendo Mas como o pastor Arthur já antecedeu Aqui nos dízimos e nas ofertas Ele tá em silêncio Mas alguma coisa tá acontecendo Ele não tá falando nada Mas tem algo acontecendo Ele não tá falando nada Mas só dele tá Nas regiões de Tiro e Sidon Já tem algo acontecendo Não era comum ele tá ali Você sabe que não é comum Você tá sentado aqui Você sabe que não é comum As oportunidades que ele tem te dado Isso não aconteceu com outras pessoas Da sua família Isso não é normal na sua casa Isso não é normal no bairro Que você cresceu Na empresa que você trabalha E ele tá dizendo Começa a perceber Que eu já comecei a fazer em você Abre os teus olhos E começa a contemplar A oração que ele as fez Que ele se eu fez para o monstro Eu quero fazer a você nessa tarde Nessa noite Senhor abre os olhos Abre os olhos Abre os olhos Abre os olhos Pra que nós vejamos Que mais é o que está conosco Do que o que está contra Mas ele já fez Você lembra De onde ele te tirou? Mas ele já fez Você lembra Quem você era? Mas ele já fez Você pode olhar O que ele já fez Na sua vida E dar a ele graças Glória e adoração Nessa noite Só que eu acho Que a parte mais intrigante É agora E é exatamente O senhor Caio perguntou Tem tema Tem um versículo Mas Diante do que eu passei a ele Ele me passou Nessa noite Maturidade para viver milagres Porque Jesus não está respondendo Palavra E os discípulos se aproximam dele Para dizer Despede Porque ela está gritando Atrás de nós Jesus não está respondendo nada E aqueles que ele chamou Para dar continuidade A sua obra Está dizendo assim Manda ela embora Porque eles sabem Que ele foi lá Para descansar E o melhor Eles também sabem Que não é chegar Que não é chegar do tempo Porque a gente já sabe Que algumas coisas Jesus falava Aliás Todas as coisas Jesus falava Para a multidão Em parábolas E quando ele se colocava A parte Ele explicava Para os discípulos Por quê? Porque eles ouvindo Ele não queria Que eles entendessem Simplesmente Porque não era Chegado A hora Então quem está Caminhando com Jesus Está dizendo Despede Ela está gritando Despede Ela está seguindo Despede Já não deu Para ocultar Que o Senhor Está aqui E só vai Alarmar mais Manda embora Despede Manda embora E o que a mulher fez? Provavelmente Ouvindo Permaneceu Provavelmente Ouvindo Continuou E é por isso Que nós precisamos De maturidade Para viver milagres Porque no tempo Do silêncio A gente vai ouvir Dos discípulos Despede Porque no Quando ainda não é Chegado o tempo A gente vai ouvir Dos discípulos Vai dar oportunidade Para ela Vai dar oportunidade Para ele Porque ainda Quando não é Chegado o tempo A gente vai ouvir Dos discípulos Mais ele Mais ela Quando ainda Não é Chegado o tempo A gente vai ouvir Dos discípulos Jesus Manda embora Só que a mulher Permanece E nessa noite O Senhor Está dando graça A alguém aqui Para permanecer E nessa noite O Senhor Está dizendo Para alguém aqui Não é que eu não tenho É que não chegou A hora Não é que eu não vou fazer É que não chegou A hora Não é que eu esqueci As promessas Que eu te fiz É que não chegou A hora E aí Quem está ouvindo Precisa amadurecer Porque só permanece Quem amadurece Quando eu estava Perguntando ao Senhor O que dizer Nessa noite Ele direcionou Esse texto Comecei a meditar Meditar Lendo esse texto Algo bradou Em meu coração Dizendo Alguns milagres Não são para os mimados Mas para os maduros Algumas vivências Não são para os mimados Mas para os maduros Afinal Tem dois tipos de filhos Os imaturos E os maduros E eu não vou usar Aqui em falar grego Porque a Paloma Está aqui olhando Para a minha cara Tipo Entendeu? O pastor Está assistindo Ou vai assistir Depois Jaqueline Coordenadora O Itepa Está ali Eu não vou falar Os imaturos E os maduros Você precisa entender Que o que Ele tem Para você Já está pronto Mas talvez você Ainda esteja sendo Aperfeiçoado O que Ele tem Para você Está pronto Mas você Está sendo preparado Então pelo amor De Deus Em nome de Jesus Permanece Mas não permanece Amargurado Permanece Dizendo Que a sua voz Como voz De muitas águas Possa purificar O meu ser Possa purificar O meu entendimento Que eu possa entender Que ouvir Os discípulos Dizer Despede Faz parte do processo Que eu ouvir Alguém reclamar Despede Faz parte do processo Que eu ouvir Alguém falar Faz parte do processo Não vai pedir Conta e emprego Por causa de ninguém Faz parte do processo Não vai sair Do departamento Por causa que ouviu Falar nada Faz parte do processo Continua Continua Persevera Deixa Ele Te amadurecer Você não vai Parar no meio Porque parar no meio Atrasa Mas você também Não vai deixar Amargura Tomar conta Eu gosto muito Da história de José E em particular No início desse ano O Senhor ministrou muito Ao meu coração A respeito De quando Seus irmãos Vêm Vêm até o Egito Por causa da fome E ele é o administrador Do trigo Ele é aquele Que cuida da matéria Prima Para fazer pão Ele é aquele Que durante Alguns anos Esteve lado a lado Com o faraó Dizendo É assim que organiza É assim que administra Só que nós Conhecemos a história dele Por causa de um sonho Não só por causa De um sonho Mas por causa De um propósito De um projeto Ele foi vendido Ele foi caluniado E nós sabemos Todo o processo Que ele passou Só que quando Os irmãos dele Chegam Nós sabemos Que de primeira instância Ele olha Chora E desprende Mas quando Os irmãos Estavam presos Ele falou assim Eu não posso Por uma coisa só Porque eu temo Não a eles Não a faraó Mas ao Senhor O temor O temor Do Senhor Livrou ele Da amargura O temor Do Senhor Colocou ele Em um processo De amadurecimento O temor Ao Senhor Colocou ele Num lugar De ajuste De melhoria E ele Ele vira E ele vira Para os irmãos E digam Não Se sintam Tristes Não questionem Não se atribulem Porque Foi o Senhor Que me mandou Adiante De vocês Você vai parar O Senhor Está te mandando Adiante Você vai parar O Senhor Está te mandando Na frente E você Indo na frente Você abre caminho Para os seus irmãos Você indo na frente Você abre caminho Para os seus filhos Você indo na frente Você abre o caminho Para aqueles que estão Vindo E você sabe Que eles dependem De você Você se colocou Como responsável Então Vai até o fim Que se nessa noite Você entrou aqui Fraco O Senhor Está dizendo É na sua fraqueza Que eu aperfeiço O meu poder Deixa eu Te amadurecer Deixa eu Te preparar Deixa eu Te alinhar Ele disse Foi o Senhor Que me mandou Adiante Os discípulos Estão falando Despede Manda embora Porque ela está gritando Você acha que ela parou Você era bem Teimosinha Para algumas coisas Cai tudo na presença De Deus Quer desistir Fala Cutuca Quem está do celular Bem forte Assim fala É teimoso É teimoso É teimoso Ô remaraçoria Eu não sei Não lembro agora Quem é Mas o meu esposo Sempre diz A frase Que a esperança É uma teimosia Santa Que a perseverança É uma teimosia Santa Então cutuca Tem quem está Do teu lado E diz Persevere Essa teimosia Vale a pena Persevere Persevere Não deixa Que a conversa Que você está ouvindo Te faça esquecer Qual foi o motivo Que você começou Que você começou Antony, para Não deixe Que a conversa Que você está ouvindo Te faça esquecer Porque você começou O que começou Continua A mulher está 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 Porque não é qualquer um É a filha Você começou A buscar Pela sua família E o Senhor Vai te dar graça Para ir até o fim Você começou A buscar Pelos seus filhos E o Senhor Vai te dar graça Para ir até o fim Você começou Esse projeto Por causa De uma palavra Que Ele liberou Para você E você vai Ir até o fim Você tomou Essa linha Você quis Aceitou Essa liderança Por causa De uma palavra Que Ele te entregou Antes de você Assumir Você vai até o fim Ele está dizendo Estou te dando graça Estou te dando sabedoria Estou te dando um som Estou te dando O que você precisa O eu sou O que sou Daqui Dessa noite Dizendo Você vai Até o fim É ano de Daniel Não é? E quando Daniel Teve a visão Ele perguntou Me fala Qual é o tempo? Aí o anjo Olhou pra ele E diz Não cabe a você Saber o tempo Porém Vai até o final Porém Vai até o final Continua Persevera Aceite ser amadurecido Pra viver o que Ele te prometeu Aceite ser amadurecido Pra receber o que você tem pedido Aceite ser aperfeiçoado Pra desfrutar daquilo Que Ele já quer fazer E Ele ter pisado em tiro E se dom Só mostrou isso Quando os discípulos Quando os discípulos falam Isso pra ela Pra Ele Pra Jesus Jesus vira pra mulher E diz Eu fui enviado Eu fui enviado Eu fui enviado apenas Para as ovelhas Perdidas de Israel E isso nós já sabemos Está escrito lá Evangelho segundo Escreveu João Se eu não me engano É capítulo 9 Ou versículo 9 Ele veio pros seus E os seus não recebeu Mas todo aquele que recebeu Recebeu o direito De ser chamado filho de Deus Ainda não estava na hora Mas pra quem persevera Acessa coisas antes da hora Pra quem persevera Sai do cronos E entra no cairóis Pra quem persevera Sai do natural E entra no sobrenatural Pra quem persevera No tempo do silêncio Pra quem persevera No tempo de ouvir as conversas Pra quem persevera No tempo de ser provado Sai do tempo natural E entra no tempo de Deus Porque é pra todo propósito Ao tempo estabelecido No céu Deus está dizendo Persevera O tempo está chegando Persevera Você vai acessar O meu tempo Continua A resposta que Ele está dando Pra ela A gente já sabe Por que está dando E ela Começa a adorar Porque já Que é pra entrar Aliás Já que é pra ficar Eu vou entrar Já que eu permaneci Eu vou até o fim E não vou comer Eu acho que eu tenho que ir Eu vou comer Ele está me pedindo pra ir Eu lembro que no tempo Que a gente Estava sendo direcionado Pelo Senhor Pra vir pra cá Eu estava muito bem Na onde eu congregava Eu amava A igreja Que eu fazia parte Amava as irmãs Os jovens Eu lembro Que foi difícil Aceitar Foi complicado E o pastor Adson É o ferro Que afia o outro ferro Vocês sabem Sei que o senhor Vai ouvir Pastor Mas já falei Isso pro senhor Estava difícil Aceitar Eu falei pro Antônio Um culto Que eu entrei aqui Se Deus não falar Comigo hoje Amanhã a gente Vai voltar Pra nossa igreja Porque o Antônio Estava me direcionando E eu sabia Que era o que Deus queria Mas Eu congregava Nem dez minutos Da minha casa Eu estava Eu amava a igreja Aqui irmão A gente demora Pelo menos Cinquenta Pra chegar Imagina a mulher Que faz janta Gala do trabalho Cansada As crianças Uma tribulação Eu vinha pra cá Igual a Ana E a Penina Eu nem tinha Penina Eu só tinha o Antônio E as minhas crianças Mas era uma tribulação Tão grande Por causa da janta Das coisas Da escola do outro dia Eu falava Isso daí né Não é Deus não Isso daí é a tribulação Pra minha cabeça E eu lembro que um dia Eu entrei no culto Falei isso pro Antônio E era um culto de oração Oração Só que nesse dia O pastor Rafael Belo Ia pregar aqui Quando ele começa a pregar Ele começa Vai tomar banho O quê? Mude né Começou a falar Porque lá todo mundo conhecia Sua história Sua vida Suas medalhas Mergulha Eu falei Oxe mais Eu sei que eu comecei a pregar Eu sei que eu comecei a pregar Sonsinho Amanhã a gente vai voltar Pra nossa igreja Daqui a pouco eu já tava assim Na cadeira Porque já que é pra ficar Eu vou mergulhar Já que é pra ficar Eu vou mergulhar E eu lembro que ele profetizava Aqui desse altar Dizendo Quanto menor for a resistência Mais rápido vai ser o processo Quanto menor for a resistência Mais rápido vai ser o processo Quanto menor for a resistência Mais rápido vai ser o processo E eu quero profetizar isso Pra você nessa noite Quanto menor a resistência Mais rápido vai ser o processo Já que eu fiquei, eu vou mergulhar Já que eu tô aqui, eu vou me entregar Já que eu tô aqui, eu vou me relacionar Eu vou me envolver, eu vou Já que ficou, mergulha Já que decidiu persistir no casamento, mergulha Já que falou pro filho, não vai embora, mergulha Faz o melhor Já que aceitou o departamento, mergulha Faz o melhor Ana ficou Anos indo pro templo Não participava O que você acha? Subi até lá, uma tribulação Cama inteiro Penine irritava ela E o Samuel que tá relatando Tá dizendo assim, é rival Olha O tempo inteiro irritando E quando chega lá, não quer participar do sacrifício Né Tati? Tati pegou aqui sobre Ana Coisa linda E quando chega lá, não participa Do sacrifício E quando chega lá, não se envolve E ela tinha uma porção dobrada Mas o que tava acontecendo na vida dela, falava Não vou sentar Não vou comer Não vou participar E enquanto não participou A situação foi só perdurando Mas teve um ano que ela disse, hoje eu não vou só participar Hoje eu vou votar Hoje eu vou me humilhar Hoje eu vou derramar tudo no altar Hoje eu vou comer Hoje eu vou orar Hoje eu vou colocar tudo diante do altar E eu sei que a gente acha que o que fez ela gerar A princípio foi o voto Mas o que sela o voto é a confissão dela Ela vota Mas quando ele pergunta pra ela Tá embriagada, minha filha? Tá acontecendo com você? Ela diz, né? Bebida não É amargura de alma Não é bebida não É que eu sou uma mulher amargurada Você não conhece minha história Você não sabe o que eu faço pra chegar aqui Você não sabe o que aconteceu Ele olhou pra ela Já que tá colocando diante do altar Que seja concedida a sua petição Porque quem confessa e deixa alcança misericórdia O problema não é ter se amargurado no processo O problema é chegar aqui e fingir que nada tá acontecendo Coloca no altar Você esconde do pastor Você esconde dos seus líderes Mas dele você não esconde nada Você não esconde nada dele O salmista diz Como eu vou me esconder Não tem como fugir Aonde eu for O Senhor estará Porque o Senhor não tá fora O Senhor tá dentro Deus O Senhor me sonda O Senhor me conhece Ele tá dizendo Coloca diante de mim Humilhai-vos Primeira pedra Humilhai-vos Debaixo Da potente mão de Deus Para que no seu tempo Ele vos exalte Ele tá dizendo Eu não vou Fui enviado aos filhos E ela diz Socorre-me Ajuda-me Pra piorar Ele ainda diz Não é lícito Lançar o pão dos filhos Dá os cachorrinhos Humilhai-vos 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 Porque ela olha pra ele E diz assim Eu sei Senhor Mas os cachorrinhos Sempre comem o que cai Da mesa Os cachorrinhos Estão satisfeitos com o que cai Da mesa E ela não tá falando isso Porque ela tá se inferiorizando Porque depois alguém vai assistir Essa mensagem na internet E vai falar assim Você tem que se amar Mas o amor já te amou Ele se entregou Na era do orgulho Da vaidade Dos amantes de si mesmo Felizes são os que choram Felizes os que são perseguidos Por causa do nome dele Felizes os que estão diante dele E estão dizendo Eu reconheço Eu preciso Eu necessito É o Senhor Ela tá diante dele E é diante dele Que ela se humilha Ela tá diante dele E é diante dele Que ela pede É diante dele Que ela implora É diante dele Que ela olha e diz Eu sei Mas os cachorrinhos Estão comendo Do que cai da mesa Os cachorrinhos Se satisfazem Tudo porque Não tinha chegado o tempo Mas quando ela se humilha Ele olha pra ela Versículo 28 Mulher Grande é a sua fé A região é pagã Mas grande é a sua fé As alianças que começaram Bem aqui Não terminaram Mas grande é a sua fé Mulher eu conheço A história dos seus antepassados Mas grande é a sua fé Você é um desbravador de Deus Um percursor da boas novas Você é aquele Que ele começou a boa obra E vai alcançar os filhos Os netos Os bisnetos É mil gerações Porque ele não retribui O pecado dos pais Dos filhos Nem dos filhos Dos pais Mas ele é aquele Que abençoa Que livra Que entra Por causa da oração Do justo O Senhor está entrando Na sua casa Mãe O Senhor está entrando Na sua casa Pai O Senhor está entrando Na sua casa Meu irmão Eu sei que a gente Quer ver grandes sinais Eu sei que a gente Se contenta Hoje em dia Não com pouco mais Mas com muito E é por isso que Quando a gente olha Para essa mulher A gente diz Como pode? Porque Jesus Grande show Mas o que o moço Viu Foi apenas uma mão Uma nuvem Para ser alimentado Mas o menino Tinha só cinco pães E dois peixinhos Tinha gente grande Em Israel Mas Deus Olhou para Gideão E disse É através das suas mãos Que eu vou livrar Ele podia escolher Qualquer lugar Ele podia fazer sozinho Mas ele olhou Para uma virgem Desposada com alguém Da casa de José E disse Vai ser em você Vai ser em Nazaré Vai ser através de você Ela disse Não dá Eu sou virgem Não posso E o anjo falou Quer saber? Já que você espera Coisas grandes Vim só dos grandes Aqueles que foram Separados para o altar Isabel e Zacarias Lembra da sua prima? Descendente de Arão Lembra dela? Na velhice Ela está gerando Ela está grávida Quer saber? Já é o sexto mês Aí o lugar pequeno Que Jesus escolheu Para nascer A moça virgem De aproximadamente Estava ainda na sua Adolescência Olhou para ele E diz Eu sou serva do Senhor Que se cumpra em mim A sua palavra Eu sei que as situações Têm exigido de você Grandes sinais Por causa do tempo De perseverança Eu sei que as circunstâncias Têm exigido Grandes sinais Porque faz tempo Que você está aqui Só que o Senhor Te sentou aqui Nessa noite Para dizer Se atenta Aprende com essa mulher Hoje Jesus está fazendo De tudo para ela Desistir Porque ainda não Era chegado o tempo Para mim que estou debaixo É pão Se você pudesse entender isso Os pequenos sinais Para alguém pode ser nada Para você que veio Da onde veio Para você que passou O que passou Para você que enfrentou O que enfrentou Para você que ouviu O que ouviu Para você que teve Que amadurecer Do jeito que ele fez Que amadureceu O Senhor está dizendo É pão Aprende com ela É pão Aprende com ela É sinal do que eu estou fazendo Eis que eu estou fazendo E já está surgindo Eu vou colocar o caminho No meio do deserto Eu vou colocar Eu quero te convidar Eu quero te convidar Eu quero te convidar É ser doloroso É ser doloroso Mas vale a pena Eu quero profetizar Que nesse processo De amadurecimento Você não ficará amargurado Você não vai comprometer O pão que você carrega Por causa do que você viu Ou viu Ou do que o próprio Deus Deus fez você se submeter Eu quero te convidar Eu quero te convidar Eu quero te convidar a orar Oh Espírito Santo E só você sabe O que você tem vivido Mas Deus está aqui Está dizendo Está te lembrando É um lembrete de Deus Nessa noite Para você Humilha-vos 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 Quando alguém Nos humilha A gente fica chateado Mas quando a gente Se humilha na presença dele A gente é recompensado Quando alguém nos humilha A gente fica ferido Chateado Mas quando a gente Se humilha na presença dele A gente é recompensado A gente é aperfeiçoado A gente é amadurecido Em nome de Jesus Pai nós te louvamos Te agradecemos Comece a orar E nessa hora Eu preciso conhecer você Eu preciso conhecer você Que nessa noite Veio a convite de alguém Você que veio A convite de alguém Talvez da mãe Do irmão Você que por algum motivo Está afastado Dos planos do Senhor Para você Da presença dele Essa é a hora Nós queremos Como igreja Orar por você E com você Tem alguém aqui Que precisa se reconciliar Com o Senhor Se tem Levante sua mão Os obreiros vão até aí Se tem alguém Que está clamando E dizendo E dizendo Não me deixa de fora Senhor Cumpra sem mim A sua palavra Essa é a hora Essa é a hora Ele sabe de qual região Você veio Ele sabe de qual família Você veio Ele sabe de qual família Você veio Tem mais alguém Tem mais alguém Eu também Eu também quero Por causa da conversa Eu estou quase desistindo Por causa da sua região Geográfica Mas eu quero orar com você E por você Nessa noite Junto Vamos orar Dizendo Aqui está Sua serva Senhor Que se cumpra em mim A sua palavra Que o Senhor Me amadureça Que o Senhor Faça em mim Aquilo que o Senhor Quer fazer A oportunidade Está aberta Para você Que entende Que está nesse processo A gente vai orar Junto Amém Pode vir Pode vir Pai nós queremos Te louvar Queremos Te agradecer Queremos Te engrandecer Eu quero apresentar A Ti Jesus A sua filha Que hoje retorna Para a sua casa Também quero apresentar A Ti Os Teus filhos Que estão diante De um processo De amadurecimento De aperfeiçoamento Eu quero pedir Que o Senhor Não deixe Que comprometa O pão O trigo O projeto Aquilo que o Senhor Tem para eles No meio desse aperfeiçoamento Mas que eles Sejam Amadurecidos Melhorados E que eles Provem Provem Da sua graça Provem Da sua glória E principalmente Provem Da sua liberação Dizendo grande A sua fé Pode ir Que está curado Pode ir Que está livre Pode ir Que foi restaurado Em nome de Jesus Senhor Que cada vida Que está aqui Senhor Diante do Teu altar Possa viver isso Na Sua presença Possa viver isso Diante de Ti Eu peço por mães Por filhas Por irmãs Senhor Que estão aqui Só o Senhor Sabe a pressão Mas é na pressão Que o Senhor Nos aperfeiçoa Por isso eu peço a Ti Graça 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 Se eu me humilhar Continuar Diante do Teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu me indicarás Os Teus ouvintes Ao Teu clamor Mas vale o dia O centro do Teu querer Que toda a vida Sem jamais Te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha colheita Minha herança Vocês podem tributar Louvor Honra Gratidão A Deus Por todas as pessoas Que vieram a essa frente Você pode celebrar A Deus Maravilha Somente vocês que Atenderão ao primeiro pedido Vocês vão acompanhar O pastor Arthur Para serem discipulados Amém Quantos foram alcançados Nesta noite Por esta boa palavra Diz amém Aí irmão Glória a Deus Que Deus possa Continuar prosperando A Beatriz Deus possa continuar Incendiando o seu coração Protegendo a tua família Prosperando a tua casa Aguardando os seus passos Que Deus possa te Fazer ir mais longe Em nome de Jesus Aqui é a sua casa Amém Glória a Deus Meus irmãos Para encerrar Não esqueçam Terça-feira nós teremos A nossa paraxá Com o nosso pastor aqui É importante que você venha Ser ministrado Amém Tenha suas mãos Em forma de receber Que a graça Do nosso Senhor Jesus Amor de Deus Amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Sejam com todos Não só agora Mas para todos Sempre Quantos podem dizer Amém Vai debaixo da bênção Meu querido Amém 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 Amém